Bom dia, bom dia! Texas! Papuda é presente? The cow, into the swamp! Bom dia! Bom dia, vamos entrando, vamos entrando! Entrando, entrando, entrando... Tô esperando o pessoal entrar antes de começar a falar. Bom, vou começar, hein? Primeiro, perdão pelo nariz entupido, do olho vermelho. Não é pela razão que vocês imaginam, né? Tô gripado. Mas... Bom, imagino que vocês tenham visto a operação da Lava Jato hoje, na rua, na APF, e a força-tarefa do Ministério Público, com a 23ª operação, acarajé, acarajé, porque agora vocês precisam acrescentar o léxico da Lava Jato, além de pichuleco, acarajé, que era propina, dinheiro, bufunfa, como o pessoal da Odebrecht se referia, a propina. Então, se vocês acordaram agora, o alvo da Lava Jato hoje é o João Santana. Uma prisão temporária decretada, embora esteja fora do país, não foi cumprida ainda. O advogado dele já disse que vai se pronunciar agora à tarde e que seu cliente vai se apresentar às autoridades. Então, é importante saber disso, né? Diz o advogado de João Santana e da esposa de João Santana que eles vão se apresentar às autoridades, porque eles estão fora do país. E... Hoje é um dia fundamental para a política brasileira e para a Lava Jato, em 2016, porque é o dia em que... E nós vamos falar sobre as provas depois, que constituem a operação e que já vinham sendo construídas e continuam sendo. Mas hoje é o dia em que o principal conselheiro político da Dilma e do Lula caiu. Ou seja, mesmo que ele venha a conseguir esclarecer de alguma maneira os pagamentos e outros elementos que pesam contra ele e a esposa, e o envolvimento deles com o petrolão, com dinheiro sujo repassado pelo Odebrecht, no exterior sobretudo. Politicamente, o principal conselheiro da Dilma e do Lula caiu. Então, dentro do xadrez da Lava Jato, é um bispo muito próximo da rainha e do rei que cai e sai do tabuleiro. Como vocês talvez saibam, o João Santana é muito mais do que um marqueteiro que, de quatro em quatro anos, aparecia para conseguir ajudar a eleger o Lula ou Dilma. O João Santana era como o governo petista dependia e depende muito da imagem e do marketing político para se fazer e para sobreviver. O João Santana era uma presença constante no Palácio do Planalto, em Brasília, e junto à cúpula do governo e do PT, é porque ele não era apenas, novamente, um marqueteiro, um publicitário que, durante campanhas eleitorais, comandava as ações de propaganda dos candidatos presidenciais do PT. Ele também fazia isso, era a função primordial dele, mas ele estava por trás de boa parte das ações políticas e da comunicação das ações políticas do governo nos últimos dez anos. Desde que o sócio fez sócio dele, ironicamente, também pego com dinheiro de propina fora do Brasil, do Duda Mendonça, caiu em 2005. O João Santana assumiu a função de marqueteiro-chefe e, no mundo da política do espetáculo que a gente vive, ser o marqueteiro-chefe, ser o conselheiro em chefe. Ele assumiu isso, primeiro com o Lua, depois com o Dilma, e conseguiu, com muita competência, eleger e reeleger os presidentes petistas. Então, acho que, em primeiro momento, é muito útil ter a clareza do quão essencial é o João Santana dentro da hierarquia política do PT e do governo. Então, o presidente Dilma perde, entre aspas, um conselheiro e um aliado muito relevante, muito útil. O ex-presidente Lula, que está enfrentando a pior crise da sua história, também. Então, há uma bifurcação. De um lado, a situação do ex-presidente Lula fica ainda mais grave, porque ele está num contexto em que as atenções estão voltadas a ele, as provas de diversas operações e investigações da imprensa confluindo para ele. Então, no momento em que ele está muito frágil, mais um aliado de tantos aliados cai por denúncia de corrupção. Ainda é claro que tem que se dar o amplo direito à defesa e isso vai acontecer mais politicamente. Ele tombou. Então, no caso do ex-presidente Lula, se agrava ainda mais, se fragiliza ainda mais qualquer tipo de reação diante do fato de que todo o entorno, quase todo o entorno, caiu ou está caindo na Lava Jato. No caso da Dilma, talvez a repercussão seja ainda mais severa. Por que mais severa? Porque a Dilma, com as vitórias recentes sobre o dólar do Cunha no Congresso, ela estava conseguindo diminuir um pouco a temperatura do impeachment. Embora seus índices de popularidade não tenham melhorado, ela estava um pouco fora de foco, para continuar nas metáforas caras dos marqueteiros, como de imagem e tudo, e navegando por águas menos turbulentas, enquanto a tensão estava no Lula. Nesse momento, então, João Santana, ele é Dilma também. Então, a prisão dele, mesmo que temporária, e as provas que envolvem isso relacionadas à campanha, embora o Ministério Federal e a Polícia Federal não estejam investigando a campanha de Dilma em 2014, as razões do pagamento para João Santana, as hipóteses de trabalho indicam pagamentos para a campanha de 2014. Ou seja, a origem do dinheiro à propina do Petrolão, por meio da Odebrecht, e a razão do pagamento, se a função do João Santana é ser marqueteiro ou considero político, está ligada, e pela questão da temporada de 2014 e 2013, está ligada à campanha de reeleção da Dilma. Portanto, o presidente Dilma Rousseff tem um problema seríssimo pela frente, porque volta, como nós havíamos alertado, de que a Lava Jato é o elemento que norteia os atos políticos e o desenrolar político do país neste momento, a Lava Jato traz a Dilma, mais uma vez, para o centro das atenções, e, com isso, o impeachment volta a ser algo que estará na pauta. Estava menos na pauta com a vitória da presidente, no caso da liderança do PN de reeleção na passada, agora, ainda mais com a soltura do Deus Sede na sexta-feira, agora a Lava Jato vem e, mais uma vez, via Curitiba, como eu tenho falado, de Curitiba se espera e sai, de Brasília se espera e não sai tanto. O João Santana fica, expõe de um ambiente político inóspito. Qual vai ser a reação? Quando houve, eu lembro a vocês, o momento mais delicado, embora fosse outra dinâmica, outro processo e com todas as dificuldades de fazer analogias históricas, o momento mais grave, mais difícil para o ex-presidente Lula durante o Mensalão foi no dia em que o Duda Mendonça admitiu, no Senado, que havia recebido dinheiro de Caixa 2, entre aspas, na verdade de corrupção, do Marcos Valério, para a campanha do Lula em 2002, em países fiscais. Então, hoje, vem a público provas ou evidências que apontam o mesmo tipo, embora não com a força de uma confissão, como no caso do Lula Mendonça, mas que apontam o sócio dele, o ex-sócio dele, eles brigaram, envolvido no mesmo tipo de corrupção. Ou, ao menos assim, é acusado. Então, a consequência política disso é gravíssima. Não sei como os atores políticos vão reagir exatamente, mas isso já estava acantado há muito tempo. A Força Tarefa vinha investigando já há uns bons meses, já sabia da existência dessas contas e desses pagamentos, mas dependia da colaboração de outros países. Então, politicamente, e a consequência judicial também disso, porque sempre tem uma consequência judicial, vai ser muito forte. Porque, a depender do andamento, como é que isso vai chegar até o TSE? Isso é um momento posterior, mas se de fato ficar comprovado que houve pagamentos de campanha com dinheiro do Petrolão, isso já se identificou, mas no exterior e para o principal conselheiro político da presidente, é gripe. O quanto isso vai ter impacto no TSE ou não? O quanto que isso vai ter impacto imediatamente no Congresso no andamento do impeachment? Então, por mais que, em termos secundários, as coisas comecem a andar, e se anuncia ajuste fiscal e coisas importantes que no país aconteçam, eu volto a frisar como um disco arranhado. A Lava Jato desestabiliza de maneira incontornável o ambiente político, os cálculos políticos e as projeções políticas. A única coisa que a gente pode ter certeza é da própria incerteza política causada pelo Lava Jato. Quem não entende esse ponto não entende o que está acontecendo no Brasil hoje, a meu ver. é preciso ver qual será a reação do governo, é preciso saber qual será a reação do PT, por exemplo, o quanto serão Lula também, o quanto eles serão fiéis ou leais ao João Santana, ou o quanto eles tentarão se afastar do João Santana. Portanto, nós temos um horizonte político agora de curto prazo muito pesado e que pode ter consequências... Assim, as consequências são dramáticas, elas são muito fortes. o desenrolar delas é impossível saber, mas que haverá um grande esforço de alguns atores pra avançar no impedimento da presidente, isso é fato, isso já está acontecendo. O processo judicial caminha por um lado, o processo político caminha pelo outro, mas como há uma coincidência temporal, as repercussões são inevitáveis. Assim que as provas foram esmeuçadas com mais detalhes, eu faria um periscopio hoje à noite, aqui no novo horário das 20 horas, pra explicar a parte factual do caso. Como eu escrevi agora no Twitter, a gente já sabia que havia a... Não só porque se chegou a sair alguma coisa na imprensa, embora sem provas, a gente já sabia que existia a busca pelas provas que já eram... Que já estavam as provas cabais do que se indicava em documentos internos da Odebrecht e de um dos doleiros, o Zivri, nunca sei falar o nome desse jeito. Então, dependia muito da reação, da rapidez da colaboração de outros países, porque o esquema de lavagem de dinheiro de pagamento de propina do Odebrecht era sofisticado, envolvia contas e offshores em vários países, em vários países fiscais, e a investigação tanto do Ministério Público Brasileiro quanto do Ministério Público Suíço depende muito da colaboração de outros países, porque havia várias camadas de empresas fantasma e de laranjas pra escamotear a origem clandestina e ilegal do dinheiro e os beneficiários desse dinheiro sujo. Então, depende-se também da velocidade dos outros países. E há investigações em muitos países nesse momento. O Odebrecht, inclusive, tem problemas legais sérios nos Estados Unidos. E há muitos elementos que envolvem os Estados Unidos também. Então, se sabia disso, e o início de vazamentos sobre o João Santana acabou precipitando a operação pra hoje. E vamos ver se as buscas e apreensões redundam em algo, se elas trarão algum tipo de prova ou não. Não sei. Geralmente a gente acha que não, mas acabam encontrando coisas. Então é isso, pessoal. Acho que, como falei pra vocês, é a primeira das quatro bombas. E é realmente desnorteante. Acho que pra quem realmente tenta fazer cálculo político ou afirmações sem lembrar em consideração Lava Jato e as perspectivas da Lava Jato, acaba errando muito. Então, hoje a noite a gente fala mais sobre a parte factual das provas, etc. A prisão no Marcelo Odebrecht foi negada pelo juiz Sérgio Moro. Mas havia um pedido de prisão por um novo crime. As outras três bombas, vamos ver se vão acontecer. Mas estão vindo. Agora, é importante na Lava Jato, e no que está acontecendo no país, que vocês, quer dizer, sugiro pelo menos, que vocês enxerguem o filme, não a fotografia. Perdão no clichê. O avanço da Lava Jato, e não só da Lava Jato, mas da Lotes e outras operações. E cada um dos personagens políticos que vão ficando pelo caminho. E os personagens empresariais também. Isso ajuda a entender até onde isso pode ir. Qual é, afinal, a cadeia de comando do Petrolão. Já chegamos até o topo dela ou não? Essa é a pergunta que está sendo respondida pelas investigações. O que depende de Curitiba. Quem tem fruto privilegiado, com exceção de Eduardo Cunha, tem outro tratamento. Perguntas para esse pobre repórter resfriado? Outras três não posso falar. Armando Tripod caiu, né? Nessa fase, nós havíamos falado... Vou até ver se eu tuito algumas das matérias que a gente falou sobre Armando Tripod. Nós já falamos... Nós já publicamos algumas coisas sobre ele. Era um sindicalista muito relevante na estrutura criminosa do Petrolão. Foi chefe de gabinete do Gabriel. Teve cargos importantes. Participou, segundo algumas evidências, de atos de corrupção lá dentro. E, segundo essa nova fase, recebeu dinheiro no apartamento com o dinheiro pago pela Odebrecht. Mas a parte sindicalista do Petrolão ainda não foi... Ainda não veio a público. E, novamente, perdão pela gripe, mas ela está forte. Não tem nenhuma informação de que Deus se dilatou. Eu já falei isso. Pergunta sobre a operação de hoje, sobre a parte política, eleitoral. João Tantana volta para o Brasil, segundo o advogado dele. Vai se apresentar às autoridades. Ao menos é isso que ele disse. O que o advogado disse e eu acho que... Estou exausto. É... Ao menos é o que o advogado disse e nós... E sendo bem honesto, eu acho que eu não vejo razão para duvidar disso. Em 2016 começou, né? Dilma se manifestou. Não que eu tenha visto, confesso. Estou olhando aqui, mas... Eu acho que não vai se manifestar também, né? Dilma aguenta? Acho que aguenta. Pelo menos a médio prazo. É... É importante frisar o quanto que o processo... Os processos judiciais, né? As investigações criminais não encontram um espelho... É... Que se esperava ou que se gostaria, talvez, no político, né? Então, vocês percebem que não é de hoje, mas... Hoje, se observarem as denúncias que pesam contra políticos com foro privilegiado... E... Os cargos que esses políticos ocupam, vocês verão que... Quais são os políticos continuam nos seus cargos, né? Tenham acusações diretas de corrupção ou indiretas. Então, no caso de Eduardo Cunha, continua na presença da Câmara. Renan Calheiros, continua na presença do Senado. A série de deputados e senadores acusados na Lava Jato também. Ministros que sofreram busca e apreensão também. É... O presidente, que é um cargo muito mais sério, evidentemente, muito maior, né? Apesar das evidências contra o seu entorno, aí, de sua campanha... É... Continuando o cargo. Então... É... 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 É importante se lembrar o tempo inteiro de que... O avanço judicial não corresponde a um avanço político em termos de depuração, né? É... 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 da parte republicana em empresas e políticos pelos processos judiciais e uma não correspondência disso no mundo político empresarial. Então, isso tanto em políticos que continuam nos seus cargos ou com sua influência política, né, e ao mesmo tempo com aquela MP da Leniência, por exemplo, em que o governo declaradamente tenta salvar as empresas do Petrolão, o Debreche inclusa. O Debreche, que, novamente, mais uma vez brilha nessa operação. Então, percebam a força do sistema, a força da simbiose entre a política, entre a grande política e o grande empresariado, né. E é isso que a Lava Jato está atacando e é isso que judicialmente está acontecendo, mas é isso que, em termos político-econômicos, não está acontecendo. Está acontecendo com muito mais dificuldade, né. Não será fácil mudar esse sistema ou mudar um pouco o que seja. Portanto, eu sugiro temperar um pouco os desejos, né, de quem realmente quer ver um outro tipo de política, um outro tipo de negócio entre empresas e Estado, né. Vamos, finalmente, acho que o pouco que eu tenho a dizer de outro eu já disse, né. Mas é realmente uma coisa grave. A gente tem que ver como os atores políticos vão reagir. Tá tonta? É, muita gente tá tonta. Obrigado. Chá de limão com gengibre e mel? Vou pedir. É, eu acho que agora é o momento de, que eu sugiro, pelo menos, é vocês observarem os fatos. Nós vamos publicar os fatos, outros veículos também. No Periscope de hoje à noite eu falo sobre os fatos desse caso. Enfim, o que um, que leitores bem informados e cidadãos bem informados fazem com esses fatos é com vocês, né. Nossa tarefa é passar para vocês os fatos da forma mais ampla possível, mais justa e equilibrada. Hoje às 20 horas tem o Periscope no novo horário. A partir de hoje às 20 horas, né. Aí nós falamos assim, mas para ter foco nós vamos falar sobre esse caso, tá. Outras coisas falamos depois. Mas, realmente, não deixem de olhar as provas, porque o lado bom do que está acontecendo em Curitiba é que vocês podem ter acesso ao máximo possível de elementos e se informarem, né. E decidir o que fazer com isso, né. Mas, realmente, é difícil escapar de alguns adjetivos, né, nessas horas. É gravíssimo, né. Vamos dar todas... A gente não precisa nem falar isso, mas é bom ser redundante, né. Vamos dar todas as chances de defesa aos acusados, mas os fatos que se mostram, que se expõem são realmente muito fortes. Ok, pessoal? Obrigado, é... Obrigado pelos desejos de melhoras e a gente... E a gente volta logo. Parênteses bem rápido. No fim de semana eu não tive tempo de botar os Periscopes antigos. Vou botar hoje todos os antigos e esse de agora. Tá bom? Um abraço grande pra vocês. Um bom começo de semana. Tchau.